A Polícia Civil está fazendo uma operação hoje em seis cidades aqui no Estado. O foco é uma investigação em contratos da Superintendência de Água e Esgoto lá da cidade de Catalão. Quem tem os detalhes pra gente dessa operação é a Danusa Azevedo. Boa tarde, Danusa. Boa tarde, Danila. Boa tarde pra você que está acompanhando o nosso jornal. Exatamente. Esses crimes teriam acontecido de 2013 a 2016, como você disse, Danila, na Superintendência de Água e Esgoto ali da cidade de Catalão. Teriam sido desviados quase 7 milhões de reais em contratos que foram superdimensionados e superfaturados para contratação de pessoal terceirizado. Isso mesmo. 12 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de quebra de sigilo fiscal e bancário foram cumpridos em Catalão, Goiás, Goiânia, Ipameri, Silvânia e Bela Vista. São investigados empresários e também funcionários públicos. Essa é a Operação Valet, que investiga a prática dos crimes de organização criminosa, peculato, corrupção ativa e passiva, crimes licitatórios, crimes contra a fé pública e também lavagem de dinheiro. Danila. Obrigada pelas informações, Danusa. A polícia trabalhando em diversas áreas mesmo diante de toda essa pandemia.